Eu não sei vocês, mas eu adoro um bom sanduíche natural. Eu quero propor algumas mudanças do que normalmente é feito por aí, começando pelo pão, mas o resto eu já conto pra vocês no vídeo. Vambora, vamos cozinhar! O que eu gosto do sanduíche natural é a praticidade de fazer uma refeição gostosa, nutritiva e eu gosto do fato dele ser frio também. Funciona muito bem pra dias de calor, eu adoro realmente esse preparo. E eu falei pra vocês no começo do vídeo, começando pelo pão. Normalmente sanduíche natural é feito com pão puma, eu adoro, comi a vida inteira sim. Só que eu vou propor vocês de pegarem um pão com uma casca mais grossa. Inclusive a gente tem uma sessão maravilhosa de pães ali na Rede Bistec, pães de fermentação natural, então assim, você tá bem amparado. Por que eu tô usando esse pão? Porque ele dá uma... a gente vai ter uma crosta muito gostosa, o que vai trazer muita crocância pro sanduíche e isso fica muito bacana. Então eu vou começar dourando os dois pães na panela com um pouquinho de azeite. Eu vou deixar em fogo baixo pra ele não queimar, mas eu quero dar uma boa dourada nele. E aí, a segunda coisa que a gente vê normalmente é utilizar uma base de maionese ou requeijão. Eu quero propor pra vocês utilizarem uma outra coisa, que é iogurte natural. Pra deixar ainda mais saudável, mais equilibrado. E ele vai trazer essa nota láctea, essa nota de acidez e isso vem com muito frescor. E é muito interessante, eu acho que fica muito gostoso. Tentem aí na casa de vocês. Pra fazer esse molhinho, eu vou pegar um pouquinho de raspa de limão ciliano, pra trazer ainda mais frescor. Tenho aqui um punhado de manjerona, vou picar bem picadinho, vou aqui pra dentro. E aqui, vou acertar o sal desse molho bem simplesinho. E vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Mistura. O que que eu já deixei aqui? Cenoura ralada, básico. Tenho também o tomate, que eu vou tirar algumas fatias, não tão finas. O alface, eu também vou picar ele em algumas tiras. Não precisa picar muito fininho não, é só pra ajeitar melhor dentro do sanduíche. Já vou tirar meu pão bem tostadinho. O tostado fica pro lado de fora. E aí é o seguinte, receita rápida mesmo, mas essa dica aqui do molhinho de iogurte, ao invés das outras bases que normalmente se utiliza, é valiosa. Vou colocar aqui a base do pão. Vou colocar atum, mas você pode fazer com frango diciado, com uma carne diciada. Se bem que assim, peixe pra mim, pra comer frio, é melhor. Pode tranquilamente fazer com salmão, dá pra se divertir um monte. Vou colocar um tico de sal aqui em cima, tá? Pra temperar o atum. E também, em cima das folhas e do alface. Vou colocar a cenoura, o tomate e o restante do molho na outra banda do pão. E aí eu venho com o alface e tampo o sanduíche. Vamos cortar isso daqui e experimentar. Deixa eu ver. Faz com iogurte e me agradece depois. Beijo a vocês no próximo vídeo. Valeu. Delicioso. Sério. Tchau. Tchau.